Empolgante, tagarela e que gosta de se manter ativo Kevin Holland é o tipo de lutador que Dana White mais gosta E ele tinha tudo para se tornar o novo astro do peso médio Principalmente após o ano de 2020 Onde o americano conseguiu lutar 5 vezes em um período de 7 meses E ele venceu todos os combates Chegando em 2020, com 5 vitórias em sequência na categoria Holland foi escalado para enfrentar Derrick Bronson No evento principal do UFC Vegas 22 Muitos achavam que essa seria uma luta de levante para Holland Pois na teoria esse combate era um pesadelo para o Bronson Principalmente considerando seu passado ao enfrentar contra golpeadores de grande porte Mas a realidade foi bem diferente Pois Derrick Bronson entregou uma excelente performance No evento principal do UFC Vegas 22 Interrompendo o hype do Kevin Holland E ainda conseguiu afastar de vez aquela fama que ele tinha de ser o porteiro do peso médio Mostrando muita frieza e pragmatismo Bronson adotou a postura 100% grappler E passou boa parte dos 5 rounds focando nas quedas e na luta agarrada Inclusive vale ressaltar que o Kevin Holland possui um buraco na parte defensiva de sua luta agarrada Tudo bem que ele não foi finalizado Mas a sua defesa de quedas era igual ao pé grande do GTA San Andreas Inexistente Em contrapartida, ele é um verdadeiro perigo na trocação Chegou a dar knockdown no Derrick Bronson E ameaçava o adversário a cada momento em que a luta ficava em pé Só que o que mais chamou a atenção nessa luta certamente foi a boca do Kevin Holland Pois ele não parava de tagarelar um único segundo durante a luta O auge foi no intervalo, quando ele começou a pedir dicas de wrestling para o Habib Que estava lá na arena assistindo a luta do lado de Dana White Mas enfim pessoal, Kevin Holland é um showman, é um cara muito carismático E que pode sim ser um favorito dos fãs no futuro Mas ainda tem muitas brechas em seu jogo que precisam de trabalho No fim das contas, essa derrota pode ter servido muito mais do que uma vitória Pelo menos na parte técnica Já que agora ele sabe exatamente onde precisa de correção Já para Bronson, parece que finalmente chegou sua hora de brilhar E como ele é o sétimo colocado do ranking Seu próximo passo já deve ser enfrentar um top 5 da divisão E ele já adiantou e disse que quer enfrentar Paulo Borrachinha Lembrando que Paulo Borrachinha ia enfrentar o Robert Whittaker Agora no dia 17 de abril Só que acabou adoecendo e teve que ser retirado do card Então agora, oficialmente, o brasileiro não tem luta marcada Mas vamos ver, o próprio Borrachinha disse que preferia enfrentar o Jared Cannonier Do que o Derrick Bronson Pelo simples fato de que Cannonier está melhor posicionado no ranking do que Bronson Cannonier é o terceiro e o Borrachinha é o segundo Já o Bronson atualmente é o sétimo Mas deve subir ali algumas posições Mas é isso aí pessoal, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Agora quero saber a sua opinião O que vocês acharam ainda da luta do Derrick Bronson contra o Kevin Holland E eu quero saber também o que vai acontecer em seguida Tanto com o Bronson quanto com o Kevin Holland Deixa aí sua opinião nos comentários Para a gente debater um pouquinho depois do vídeo Se você gostou do vídeo, deixa aí seu like Se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações Para não perder o próximo conteúdo Peço também para você me seguir nas redes sociais E também no meu canal de games Todos os links estão aqui na descrição Singam lá que eu estou postando conteúdo direto E isso é pessoal, muito obrigado por terem assistido E até a próxima E até a próxima